Música Boa noite galerinha do Nalegri Club, tudo bem com vocês? Macarrão aí pra mais uma review Trazer hoje pra vocês mais um produto da BR-Made Nosso BR-Made Econo Vou trazer, muita gente olha as fotos e acha ele, nossa, muito parecido com o Prime Então, eu trouxe um BR-Made Prime pra gente estar comparando aqui as dimensões Tamanho Pode ver que ele é bem menor A cuba dele Põe aí uns, quase um centímetro, pelo menos menor de cuba De diâmetro Fundura da cuba Aqui a gente vê que cabe só a pontinha do dedo Para ali na unha, praticamente Enquanto que no Prime A gente tem uma cuba bem mais profunda Certo? Então, como o próprio nome dele diz BR-Made Econo É pra você fazer uma sessão mais econômica Pessoal que fuma muito sozinho As vezes acaba desperdiçando um pouco de fumo Você não fuma tanto Coloca lá três canários pra fumar Acaba cansando, acaba desperdiçando fumo e carvão ao menos tempo Então a intenção do BR-Made Econo Você tá colocando menos fumo Já colocando aqui um máximo aí Umas 5 gramas de fumo Você vai conseguir colocar Pode ser que você coloque mais Mas fazendo um overpack E tá economizando na sua sessão E tá tendo uma sessão Meio uns 40, 50 minutos Praticamente quase o mesmo tempo Que você vai ter com Três carvões E com o mesmo sabor Enfim Certo? Material utilizado A mesma porcelana Utilizado Nos outros BR-Mades Esse aqui é um esmaltado Lembrando que o nosso Prime Esse aqui é o fosco Preto fosco E uma dúvida que todos tem Consigo usar o Calude Aqui meu Arra Lalude No BR-Made Econo Você pode ser que consiga usar Mas se a intenção é você tá economizando carvão e fumo Eu acredito que você usando dois carvões no Arra Lalude Não sei se você vai ter Não utilizei ainda Então eu não posso te afirmar Se você vai ter calor suficiente pra tá queimando fumo lá dentro Vou tá testando posteriormente tá Pra poder falar pra você se dá ou não pra utilizar Olhando assim ele parece que encaixa até Ele não vai ficar encaixadinho bonitinho Mas com sobras Mas os vãos onde vão passar o calor Vão tá praticamente dentro da cuba Que já seria suficiente Então acredito que colocando dois carvões Talvez você não conseguiria o calor suficiente pra tá fazendo a queima do fumo Homogênea aí dentro do Durante a sua sessão Beleza? Vou tá aqui fumando rapidinho Só pra ter uma noção melhor Se vai tá influenciando alguma coisa na tua sessão E trago minhas considerações Beleza galera? Até daqui a pouquinho Tô de volta galera Então Primeiramente Eu tirei uma Foto do pack que eu fiz Pra vocês Terem uma ideia De quantidade de fumo que foi Não tenho balanço aqui pra pesar Mas Foi algo em torno de 5 gramas de fumo Furação utilizada Eu fiz duas voltas de anéis Tá? Fui outra fotinha aí Pra vocês estarem vendo melhor E Pra Atevo de aquecimento aí Usei o abafador Pra ele aquecer um pouquinho mais rápido Foi em torno de 3 a 4 minutos Ele tá bem Bem aquecido E A minha sessão Continuando Normal Como se estivesse fumando com Com 3 canais Num Roche tradicional Ou qualquer outro Você pode ver que não Usar de fumaça Não vai perder em nada Pode estar fazendo um pouco menos Pela quantidade de carvão Quantidade de calor Quantidade de essência Que você tá utilizando Mas o sabor de associação Continua o mesmo Tô fumando Uma Zaya For Season aqui Tô usando Um Primer Prime off the road Tassinha central Tá? E um prato da Amazon Wextreme E mangueira Brazuca Acredito que seja isso Então Pra quem busca uma Quem Fuma muito sozinho Às vezes eu acho que pode ser uma boa opção Pra você tá economizando fumo E carvão também ao mesmo tempo E tendo uma Sessão Como qualquer outra Questão de sabor Beleza galera? Espero ter sanado Todas as dúvidas De vocês Qualquer dúvida a mais Que vocês tenham Por favor Pode perguntar Inbox Deixe seu comentário Deem seu like Ajuda a compartilhar o vídeo Pra gente estar trazendo Novos produtos Pra vocês Beleza? Grande abraço Para todos Bora fumar Tchau 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 Tchau